Ó Pai, clamamos a Ti Chamados à santidade, Padre Aqui na terra queremos servir O fogo do Espírito desça sobre nós Revela a nossa missão Inflama em nós os dons de Vossa graça Frutos de amor e de unidade Para edificar a igreja que nos acolhe Sopra, Senhor, o Teu poder Sobre este servo que venha a Te se render Consagrado ao Imaculado Coração Faz de mim, Senhor, a Tua canção Mãe Santíssima, com amor profundo Acolhe este coração que se entrega Na dor e no amor feco Em Teus pés, nossa alma se apega Por ir escolha, venho Te dar O que sou, meu ser, meu amar Aceita, Mãe, esta consagração Que o Espírito Santo inflame o meu coração Sopra, Senhor, o Teu poder Sobre este servo que venha a Te se render Consagrado ao Imaculado Coração Faz de mim, Senhor, a Tua canção Mãe, Espírito Santo, o Teu viver A minha sabedoria me faz renascer Com o amor eterno Com o amor eterno, minha vida está em Ti Com o incenso agradável, eu quero subir Sopra, Senhor, o Teu poder Sobre este servo que venha a Te se render Consagrado ao Imaculado Coração Faz de mim, Senhor, a Tua canção Aceita, Senhor, esta entrega sincera Na toda vida é fé que interna Com Maria, lado a lado, eu vou avançar Eita, graça, quero sempre estar Oh Espírito Santo, em meu viver Da minha sabedoria, me faz renascer Com o amor eterno, minha vida está em Ti Com o incenso agradável, eu quero subir Oh Espírito Santo, em meu viver Da minha sabedoria, me faz renascer Com o amor eterno, minha vida está em Ti Com o incenso agradável, eu quero subir Com a terrabra de mim, meu viver Com o amor eterno, em frequentador Com o amor eterno, minha vida está em Ti Com o amor eterno, minha vida está em Ti Obrigado.